A DELINE VIRGINIA VOLV Adeline Virginia Volf. Ela nasceu na Inglaterra no dia 25 de janeiro de 1882. Filha de uma família burguesa, seu pai, Leslie Stephen, era editor e crítico literário. Por influência de seu pai e com uma boa educação, Virginia passou a se interessar pelo mundo literário. Enquanto seus irmãos foram educados numa escola, ela por sua vez foi educada em casa. Na época as mulheres ainda não tinham a possibilidade de estudar fora, e por isso passou muitas tardes lendo livros na biblioteca de seu pai. Quando ela tinha apenas 13 anos de idade, sua mãe faleceu, e quase 10 anos após, o seu pai. Em 1905, ao lado de alguns artistas, Virginia participava de alguns grupos de estudo. As reuniões aconteciam em sua casa, e as mais importantes características compartilhadas pelo grupo estavam todas focadas na sociedade burguesa. Eles criticavam a burguesia e discutiam filosofia, estética, artes, e ainda nas tendências esquerdistas e liberais. Em 1912, casou-se com o escritor e editor Leonard Volf, e juntos eles fundaram a editora Hogarth Press, em Londres. Mesmo casada, Virginia teve um romance com a escritora Vita West, que era abertamente bissexual. Quando escrevia sobre o seu caso e seu casamento, Volf disse em seu diário, A verdade é que podemos ter vários relacionamentos bons. Acredita-se que o seu livro Orlando, seja uma carta de amor que fala sobre o seu relacionamento com Vita West. O filho de West descreveu o livro como a carta de amor mais longa e charmosa da literatura. Virginia e Vita se conheceram em meados dos anos 20, e se envolveram de forma intensa e amorosa entre 1925 e 1927. Em uma das cartas, escrita em janeiro de 1927, Virginia diz à Vita, Largue o seu homem e nós iremos para Hampton, jantaremos juntas à beira do rio e andaremos no jardim à luz da lua. Voltaremos para casa à tarde e abriremos uma garrafa de vinho, e ficaremos embriagadas, para que eu possa te dizer todas as inúmeras coisas que tenho em minha cabeça. No ano de 1915, ela lança o seu primeiro romance, A Viagem. A partir daí, Virginia começa a trabalhar como escritora, e somente anos depois ela começa a ser reconhecida com a publicação de Senhora Dalloway, em 1925. Anos depois, ela torna-se uma das principais escritoras e editoras da Inglaterra, famosa por apresentarem suas obras às questões políticas, sociais e feministas. Virginia Woolf suicidou-se na Inglaterra no dia 28 de março de 1941, com 59 anos. Antes do ocorrido, ela escreveu duas cartas, uma para o seu marido e outra para a sua irmã mais velha, Vanessa Bell. Virginia morreu afogada no rio Wolfe, e para isso ela colocou pedras em seu bolso do casaco. Na carta que deixou para o seu marido, ela disse, Querido, tenho certeza de que enlouquecerei novamente. Sinto que não podemos passar por outro daqueles tempos terríveis, e desta vez, não vou me recuperar. Começo a escutar vozes e não consigo me concentrar. Por isso estou fazendo o que me parece ser a melhor coisa a fazer. Você tem me dado a maior felicidade possível. Você tem sido, em todos os aspectos, tudo o que alguém poderia ser. Não acho que duas pessoas poderiam ter sido mais felizes até a chegada desta terrível doença. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando a sua vida. Que sem mim, você poderia trabalhar. E você vai, eu sei. Veja que nem sequer consigo escrever isso apropriadamente. Não consigo ler. O que quero dizer é que devo toda a felicidade da minha vida a você. Você tem sido inteiramente paciente comigo e incrivelmente bom. Quero dizer que todo mundo sabe disso. Se alguém pudesse me salvar, teria sido você. Tudo se foi pra mim. Menos a certeza da sua bondade. Não posso continuar a estragar a sua vida. Não creio que duas pessoas poderiam ter sido mais felizes do que nós dois. Virginia A CIDADE NO BRASIL